E aí galera, salve salve! Cê tá doido, ligão! Léo RJ iniciando mais um vídeo, família! E hoje nós tamo por cá, galerinha! Tamo por cá com o busão qualificado aí da Genetur, galerinha! Essa aviação top aí que vem chegando junto no virtual aí, ó! A galera top demais, cê tá doido, hein? Tamo aqui pro nosso buscar topzera aí, ó! A pintura nova da Genetur aí, família! Qualificado pra vocês aí, vamos tá fazendo aquela gameplay qualificada, cê tá doido, hein? Vem que vem, que é os guris do canal Léo Jota Live, família! Hoje nós tamo fazendo um videozinho top pra galera aí, ó! Tamo aqui em Porto Alegre, galera, né? Tamo aqui em Porto Alegre debaixo de chuva aí, ó! Vamos tá mostrando pra vocês o buscado e o busco da Bans aí, ó! Da Genetur, top aí, ó! A pedido do nosso amigo Fernando aí, ó! O proprietário da Genetur, um dos proprietários da Genetur aí! Top demais, cê tá doido, hein? Vamos tá botando pressão por cá, família, aí, ó! Qualificado, galerinha, aí, ó! Cê tá doido, amigão! O Buscar tá top demais, amigão! Com essa pintura da Genetur, hein? Ficou mais top ainda, cê tá doido, hein? A galera é top! Vai comentando, hein, galerinha! Já vai comentando aí o que vocês tão achando do vídeo! O vídeo nem começou direito e já vai comentando, família! Cê tá doido, hein? Bora que bora, família! Bora fazer aquela viagem qualificada pra galera top! E a chuva tá caindo, família! E a chuva tá caindo aqui em Porto Alegre, família! Cê tá doido, hein? Tá chovendo pra caramba aqui em Porto Alegre! Agora acho que é nóis, um pouco da manhã já, família! Toma aqui com essa pintura top da Genetur! E quem vai botar pressão é nóis! Cê tá doido, hein? A galera é top, amigão! A pintura topzera, qualificada! Tá bonito demais, família! Tá bonito demais, hein? As rodinhas alumínio cromadas aí! Coisa mais linda demais, família! Coisa mais top que tem! Cê tá doido, hein? A galera é top, amigão! A galera é chique do macanizado! Tá top demais, família! Vamos tá fazendo aquela viagem qualificada pra galera! Lembrando, galerinha! Que live agora é só de vez em quando, família! Tô postando vídeo direto no canal, hein? Esse aqui é o segundo vídeo do canal, família! Esse aqui é o segundo vídeo do canal! E semana que vem vai ter mais vídeo pra galera, hein? Cê tá doido, hein? Então chega de enrolação, tropa! Chega de enrolação! E bora acelerar com nós, família! Tá bonito demais essa pintura da Genetur, hein? Vamo lá, galerinha! Vamo lá, hein? Passageiros já tão tudo dentro de um ônibus! Vem com nós, família! Vem com nós, hein? Vamo fazer a nossa viagem qualificada aí, galerinha! Cê tá doido, amigão! O canal do Lerjota é top, amigão! Olha que topzera, família! Olha que show, hein? Vamo lá, vamo lá, rapaziada! Vai deixando um like aí, tropa! Vai deixando um like e vai compartilhando, família! Pintura top demais da Genetur aí, ó! A pedido do nosso amigo Fernando! Olha que show, rapaziada! Olha que top, hein? Tá bonito demais, tropa! Tá bonito demais, galera! Vamo que vamo, família! Vamo prosseguir até Lages, galerinha! Vamo sair de Porto Alegre, galerinha! Nós vamo sair aqui de Porto Alegre com destino a Lages! Lages é top, rapaziada! Cê tá doido, hein? É o segundo videozinho do canal, hein, família! Vamo que vamo, tropa! Cê tá doido, amigão! Bora viajar com o Lerjota, família! O barbeiro da rodagem, amigão! Tô acostumado a fazer live, galerinha! Vídeo pra mim é novidade! A seta não quer pegar não, família! Tô apertando a seta aqui, ó! Não quer pegar a seta, tropa! Cê tá doido, hein! Bora que bora, rapaziada! Bora que bora, hein! Pintura topzera de Genetur, galerinha! Só aqui no canal do Lerjota Live, família! Só aqui no canal do Lerjota Live, tropa! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais, família! Tá bonito demais, hein! Vem com nós, família! Lages é o pouco do momento! Bora curtir a viagem aí, família! Vai deixando like, vai comentando aí, família! Comenta aí, galerinha! Qual o vídeo que vocês querem ver aqui no canal! Qual o veículo! Qual o pintura! Qual a empresa que vocês querem ver aqui no canal do Lerjota! Pode comentar aí, família! E quem quiser um salve também, galerinha! Só comentar aí, galerinha! Nos próximos vídeos aí, ó! Não sei se vai ser no próximo! Mas nos próximos vídeos aí! Eu vou tá dando salve pra galera que comentou aí, família! Eu vou tá anotando direitinho no papel aqui, ó! Vou tá dando salve pra galera top do canal! Cê tá doido, hein! Vem com nós, família! Vem com nós! Que aqui a pegada é bruta, amigão! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais, tropa! Aqui é o canal da Barbeiragem! A galera da Genetur também tá chegando junto com nós, família! Vamos subir a Serra de Porto Alegre aí, família! Serra de Porto Alegre é top, gurizada! Tá bonito demais! Olha aí que show, hein! Genetur, pintura topzinha aí do canal... Do canal LRJ, família! Tá bonito demais, tropa! Tá bonito demais, hein! Se inscreva no canal, galera! Você que é novo no canal aí, ó! E ativa o sininho de notificações! Deixa aquele like pra fortalecer! E vem com nós, tropa! Vem com nós fazer essa viagem qualificada aí da Genetur, galerinha! Empresa top demais! Cê tá doido, hein! Breve, breve! Estará abrindo vagas pra motoristas aí, galerinha! Você que é motorista virtual aí, ó! Gosta de uma empresa bacanizada! Uma empresa top! Essa aqui, galerinha! Essa aqui, hein! Breve, breve! Vai abrir vaga, família! Breve, breve! Vai abrir vaga, hein! Breve, breve! Vai ter vaga, tropa! Cê tá doido, migão! Tá bonito demais, família! Tá bonito demais, família! Vamos que vamos, hein! Aqui a barbeiragem come solta, família! Aqui a barbeiragem come solta, amigão! É o canal do LRJ com o busão da Genetur, família! Cê tá doido, tropa! Olha que chique, família! Olha que chique, hein! Pintura topzera da Genetur aí, ó! Olha que bonito, família! Olha que top do bacanizado, amigão! Cê tá doido, tropa! Pintura top via ação Genetur, hein! Tecnologia em marcada! Não quer pegar! Olha lá, ó! O busco alerta tá bugado! Não quer pegar, família! Tá bonito demais, ó! Só pega na frente! A parte de trás, o busco alerta não quer pegar, mano! Tá bugado! Eu acho que é o chassi que eu escolhi, entendeu, mano? O outro chassi, ele funciona de boa, mano! Já esse chassi aqui tá bugado! O chassi da Volvo que eu escolhi aí, ó! Vem com nós, galerinha! Vem com nós! Agora é vídeo do canal LRJ, família! Vocês que gostam de live aí, ó! Vai ter que curtir os nossos vídeos, família! Agora nós vamos trazer vídeo direto aqui no canal, família! Cê tá doido, hein! A galera que gosta de live aí, ó! Vai tá sentindo saudade das lives! Cê tá doido, amigão! Agora o salve vai ter que ser assim, galerinha! Vocês comentam aí pedindo um salve! Nos próximos vídeos estarei mandando um salve pra galera do canal! Cê tá doido, hein! Vou mandar um salve pra essa galera topzinha do canal! Cê tá doido, amigão! Então já vai comentando aí, família! Comenta aí se você quer um salve! Comenta aí qual empresa! Qual ônibus! Qual viação que vocês querem que a gente traz aqui na live, galerinha! Qual caminhão! Qual veículo top que vocês querem, ó! Pode comentar, família! Comenta aí o que vocês acharam do vídeo! Se tá bonito, se tá feio, se tá legal! Comenta e vem com nós, tropa! Cê tá doido, hein! É o canal do Lerj Live! A tropa tá online, amigão! A galera que bota pressão aí, ó! A galera do tapetão virtual, amigão! Cê tá doido! Tá bonito demais, família! Olha que chique do bacanizado, tropa! Canal Lerj agora tem vídeo, família! Espalha pra geral, vamos compartilhar, família! Vamos compartilhar, hein! Assim que esse vídeo sair aí, família! Você já tá deixando o like e já vai compartilhando! Compartilha com seus amigos! Compartilha no Facebook, nos grupos do WhatsApp! Compartilha pra geral e vem que vem, família! É o canal do Lerj Live fazendo vídeo agora, família! Olha que chique, rapaziada! Cê tá doido, amigão! Pintura top da Genetur aí, galerinha! Exclusividade aqui no canal Lerj, família! Exclusividade no canal Lerj, meu patrão! Cê tá doido, tropa! Tá bonito até demais, família! Qualidade tá top, rapaziadinha! Bota na qualidade máxima aí, família! Taca a qualidade máxima aí que cês vão pegar uma qualidade melhor, rapaziada! Cês vão pegar uma qualidade topzinha aí no canal, hein! Qualidade top aqui no canal do Lerj, amigão! Cê tá doido, hein! Tamo em vídeo também, galera! Tamo em live e tamo em vídeo, hein! É a mesma bagunça, família! Em live, tanto no vídeo, tanto em live, é a mesma bagunça diferenciada que vocês já conhecem, família! É a mesma baguncinha qualificada que vocês já conhecem, tropa! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais, galera! Olha que show, família! Pintura topzinha da Genetur aí, ó! Pintura top! Vamos até live, família! Vamos até live aí de Porto Alegre, live! Fazendo essa rota top aí, ó! O Emerson tem que arrumar também, galerinha! Ele tem que arrumar essa... Essa câmera aqui, galera! Essa câmera aqui tá meio bugada! Comenta aí, galera! O que vocês acharam da pintura da Genetur aí, ó! Tá bonito ou não tá, família? Pode falar a verdade! Tá top demais, né, família? Tá top demais, né, gurus? Olha que show, hein! Tá bonito demais o busão da Genetur, família! Só aqui no canal do Lerj Live, galerinha! Só aqui no canal do Lerj Live, amigão! Cê tá doido, tropa! Pega a cena, gurusada! Pega a cena, gurusada! Pega a cena! Tô bem rouco, galerinha! Tô gripado e eu tô rouco, amigão! Tô gripado e tô rouco, família! Chama aqui os guris do canal do Lerj! A tropa tá chegando no canal do Lerj, amigão! A tropa tá por cá, hein, família! A tropa tá por cá, hein! Vamo que vamo, família! Vamo que vamo que tá bonito demais, hein! O show não pode parar, família! O show não pode parar, amigão! Aquele carregamento de cenário que a galera gosta! Aquele carregamento de cenário que a galera gosta, meu patrão! Cê tá doido, tropa! Olha que chique, família! Olha que chique! Genetur no canal do Lerj! Chama aqui os guris, pai! Ação Genetur! Colecione seus melhores momentos! Aí é top! Olha o Fernandão! Tamo junto! Meu amigo Vita Guilá também chegando junto aí na live do Léo! A galera da Genetur aí, ó! Curtiram a barbeiragem! Cê tá doido, tropa! A barbeiragem tá comendo solto, família! Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, não, família! Tô fazendo do jeito que eu sei fazer, família! Se tiver ruim também, cês podem comentar aí! Se tiver ruim, se tiver bom! O importante é a zoeira, galera! O importante é nós fazer o nosso vídeo qualificado, galera! Com aquelas barbeiragens que não pode faltar, amigão! Cê tá doido, irmão! Eu tô rouco, eu tô gripado, meu patrão! É a aviação Genetur, galerinha! Marcando presença no canal do Lerre Jota! Tá bonito demais, amigão! Tá muito top, galera! Tá muito top, família! Cê tá doido, amigão! Olha a gripe, galerinha! Olha a gripe, tropa! Viação Genetur, galerinha! De Porta Legalagem, família! Botando pressão, cê tá doido, hein! Vem com o Lerre Jota! Que tá top do bacanizado, meu patrão! Cê tá doido, galera! Tá bonito demais, família! Já deixou ir reduzindo, já deixou ir reduzindo! Aqui na frente tem um... Aqui na frente já tem um... Como é que chama? Tem um radazinho ali, não tô querendo tomar multa, não, tropa! Tô querendo passar direto sem tomar multa, família! Então vamos reduzir, vamos acelerar, vamos reduzir! Vem com nós! Que o canal do Lerre Jota é top, amigão! Só videozinho qualificaram, galerinha! Tamo lançando só vídeo top no canal, família! Olha a qualidade do vídeo, galerinha! Vocês já observaram a qualidade do vídeo? Já trocaram a qualidade? Já botaram a qualidade mais alta do vídeo, hein? Então se você não botou na qualidade mais alta, Coloque na qualidade mais alta e venha assistir a barbeiragem do canal Lerre Jota! Se você é um motorista ruim e barbeiro que nem o Lerre Jota, Vocês estão no canal certo, que aqui é o canal da barbeiragem, família! É o canal da barbeiragem, amigão! Hoje a gente tá por cá com a pintura da Genetur, galerinha! Nesse busão qualificado aí, ó! Cê tá doido, hein? Nesse busão topzera, meu patrão! A pintura da Genetur qualificada, galerinha! Tá bonita até demais, tropa! Cê tá doido, amigão! Puxa aqui os guris, pai! Puxa aqui os guris do canal Lerre Jota! A tropa tá online, amigão! A tropa tá online, hein? Já, já vamos passar no radarzinho ali, família! Ou o radar mais pra frente, se eu não me engano! Tô achando que o radar é mais pra frente, tropa! Cê tá doido, amigão! Já estamos chegando em live, família! Já estamos chegando em live, tropa! Com a pintura qualificada da Genetur, aí, ó! Cê tá doido, hein? Breve, breve, terá outros vídeos aí com o G8 da Genetur, hein, galerinha! Breve, breve, o G8 da Genetur pra vocês aí, ó! Vou tá trazendo o G8 da Genetur, galerinha! Aguarde aí no canal, família! Breve, breve, o G8 da Genetur, tropa! O G8 tão qualificado da Genetur que não vai poder faltar aqui no canal do Léo! Cê tá doido, hein? Vem que vem, tropa! Vem que vem que tá bonito, amigão! Já estamos chegando aqui na rodoviária, família! Rodoviária top, meu patrão! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais, tropinha! Tá bonito demais, tropa! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais, família! Tá bonito até demais, galerinha! Vou ter que dar um rézinho, senão não vou trepar em cima da calçada aqui, família! Se trepar em cima da calçada, vai ficar ruim, amigão! Vai ficar ruim, tropa! Cê tá doido, amigão! Tá bonito demais a live, galerinha! Tá muito chique, família! Estamos chegando aqui na rodoviária de lives, família! A pintura top da Genetur, família! Do meu amigo grande... Do grande amigo meu, Fernando, família! Cê tá doido, Fernandão! Comenta aí, Fernandão! Comenta aí, galera! Comenta aí o que vocês acharam da live, galerinha! O que vocês estão achando da live, não? Do vídeo, família! Que live! Eu tô acostumado a fazer live, família! Eu falo até live em vídeo! Esse vídeo aqui, galerinha, vai tá sendo publicado como estreia, família! Aí é bonito, amigão! Aí é top, galera! Cê tá doido, amigão! Viação Genetur qualificada no canal do LRJ, tropa! Vamos dar um rezinho, vamos dar um rezinho aqui, família! Vamos dar um rezinho aqui, entendeu? E vem com nós, galerinha! Cê tá doido, tropa! Tá bonito demais, família! Olha que topzera, amigão! Olha que topzera, hein! Genetur marcando presença no canal do LRJ! Tá bonito demais, tropa! Olha que show, hein! Cê tá doido, amigão! Aguarde aí, galerinha! Vai ter mais vídeo no canal, galerinha! E esse foi o segundo vídeo do canal do LRJ, família! Com a pintura top da Genetur aí, ó! Vou tá descendo do buzão aqui pra mostrar pra galera! Cê tá doido, tropa! Muito obrigado, rapaziada! A todos vocês que estão assistindo o vídeo aí, ó! A galera que tá gostando dos vídeos! A galera que tá apoiando o canal! Vai compartilhando, família! Se todo mundo compartilhar o vídeo, galerinha! E espalmar com seus amigos aí, ó! Devagarzinho, nosso canal vai bater a meta, família! Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo! A galera que tá deixando um like! A galera que se inscreveu no canal! A galera que tá se inscrevendo no canal! A todos vocês novos, antigos do canal! Muito obrigado, família! Cê tá doido, hein! E essa foi, galerinha! O videozinho da galera da Genetur! Topzera, família! Esse buzão qualificado aí, ó! A galera da Genetur! Topzera! Meu amigo Fernando! Meu amigo Vitor Guilá! A galera da Norte Sul também, lá! Topzera do Bacanizado, família! Muito obrigado, família! Obrigado a cada um de vocês aí, ó! Que participou desse vídeo topzera do canal Léo RJ Live! Lembrando, galerinha! Que live é só de vez em quando, família! Vamos estar focados nos vídeos do canal, hein! Então, é isso aí, família! Fiquem com Deus! Tamo junto! É nóis! E fui! Cê tá doido, amigão!